E aí gente, beleza? Daniel Sherman falando e aqui é o curso de guitarra online. Olha que dica bacana, isso daqui é mais pra fazer uma graça e tal, né? Que é o seguinte, é trabalhar um harmônico e dando um slide. Então fazendo um slide com um harmônico, olha que legal. É simples, não é difícil, tá? Primeiro que você tem que dominar, fazer o harmônico, né? Deixa eu desligar aqui, ó. Tá legal? Simples assim. Mas antes, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. E compartilha com a galera também, dá o joinha, tá? E se quiser conhecer mais coisas sobre guitarra, curso de guitarra online, o primeiro link da descrição. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Toca um delay. Tá legal? Sem delay, ó. Secão, beleza? Tu vai te pegar, aqui na primeira corda, vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá, tá. Um, dois, três, quatro. 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 Então tu vai fazer essa palhetada aqui. E aí tu vai escorregando o teu dedo. Agora, ó, com o delay e mais uma distorção, ó. Tá sacando? Tá legal? Tem um pessoal que gosta de usar aquele Grooving Gear, né, também, pra abafar a corda que não vai ser tocada. Mas no caso aqui, eu não tenho, então eu vou usar a minha própria, a minha própria, o meu próprio punho aqui, né. Ah, palma da mão, desculpa. É ver se tá tocando um esquema, né. Vamos lá. Sacou? Então, fica essa brincadeira aí pra vocês treinarem um pouquinho desses sons meio maluco que a gente consegue fazer aqui com a guitarra. Beleza, gente? Então é isso daí. Se inscreve no canal, dá o joinha e se inscreve no canal, por favor. E conhece o curso de guitarra online, o link tá aqui na descrição. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço. Se quiser aprender de verdade, vem pro curso de guitarra online. Tchau! Tchau!